No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor com mods para Minecraft Esse servidor é bem legal, então caso você queira conhecer um pouquinho mais, assiste o vídeo até o final Então bora lá que eu vou tá mostrando aqui o servidor pra vocês Lembrando que esse daqui é o melhor servidor para PC leve de modpack Então caso você queira jogar, o IP tá aqui na descrição, junto com o Discord, então entra lá pra dar aquela moral Bom, primeiramente essa daqui é a minha home Sim galera, a minha casa E eu vou tá explicando aqui pra vocês como funciona um pouquinho de cada coisa Ah, eu tô tendo ataque, calma, calma, puk, puk, derrota, derrota, derrota Ó, tá, isso daqui pode acontecer enquanto você estiver jogando Bom, a coisa mais importante de toda a minha casa é esse supercomputador Porque ele serve pra tudo, como assim? Ele controla todas as máquinas da minha base Então ele é muito importante Então você pode tá vendo aqui, ele tem um controle sobre tudo E pra esse supercomputador funcionar, eu preciso ter essa mineradora automática Como você pode tá vendo, ela tá lá embaixo, aí ela minera aqui pra mim E vai jogando tudo pro meu computador E é desse jeito que eu tenho o controle da minha base Mas pra tudo isso daqui pegar, eu tenho que ter essa energia solares Sim, esses painéis solares Esses painéis geram energia e que acumula tudo nessa bateria Essa bateria é muito linda, tipo, muito linda mesmo E é desse jeito que a minha base funciona E aqui também tem várias coisas, que nem eu tenho minha plantação de diamante Sim galera, eu tenho uma plantação de diamante Também tem algumas coisas do Industrial Craft Tudo isso daqui ajuda Mas o melhor de tudo é o meu spawner Sim galera, aqui eu tenho um mob spawner Onde eu posso vir aqui e farmar E ter um farms automático E se eu tiver um pet, eu coloco meu pet aqui E ele fica farmando pra mim Até quando eu tiver FK Eu não preciso estar no servidor O meu pet vai tá farmando Mas Crazy, a pergunta é Como faz pra conseguir esse mob spawner? Cara, essa resposta é bem fácil Pra você conseguir o mob spawner Você tem que adquirir o seu VIP Então passa aqui no link que tá aqui na descrição E acesse seu VIP Porque com VIP você consegue ficar muito mais forte aqui no servidor E ter vários benefícios Tipo esse spawner que vai deixar você muito mais forte Então acessa o link aqui na descrição E dê uma olhadinha no VIP Porque ele vale muito a pena Mas e aí Paulo O que você acha de nós dois E buscar o nosso pet agora? Bora lá Crazy Eu vou dar aqui Barra Warp Nether Que eu vou nascer aqui no Nether Ah vai, é mesmo? Beleza Puck Agora que a gente tá aqui no Nether A gente vai ter que ir atrás do nosso pet Então bora lá? Vamos lá Boa, aqui já tem logo uma torre Então bora lá Que o nosso pet fica aqui na torre Agora é só esperar ele aparecer Dois mil anos depois Achei, achei, achei Crazy Tá aqui comigo Calma, calma, calma Tô indo, tô indo Tô, tô Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tô, um laço Você tem que derrotar ele com o laço Derrota um Como assim? Bater, bater nele com o laço ou não? É, isso Só com o laço Tem que derrotar ele com o laço Pode ver que ele tem a vida dele ali em cima Não tá? Sim Ah, meu caro Pula lá, pula lá Pula lá e pega ele Peguei, peguei Boa, boa, boa Tá, eu vou pegar o meu aqui É, rapaziada É assim que vai atrás de um pet, cara Boa, vamos ver se eu vou pegar o meu Beleza, peguei Meu pet Calma, ele tá pegando fogo Sai daí, pet Nossa, o meu pet aqui Caraca, o meu pet, galera Bom, agora eu tenho o meu pet, cara Caraca, que incrível Ó, eu tô colocando armadura nele, Paulo Se liga, ó Se eu apertar shift Clicar com o botão direito Ele coloca armadura Caraca, que legal O pior que isso aqui é da hora mesmo Vou colocar minha armadura iniciante nele Porque por enquanto ele ainda merece um nível Não, mas tá safe, tá safe Mas vocês devem estar se perguntando Como que faz pra jogar aqui no servidor? E eu vou estar ensinando agora pra vocês Bom, normalmente você começa aqui no spawn E pra você jogar você tem que dar um barra warp mundo Dando um barra warp mundo Você vem aqui pro mundo E você pode conectar os seus recursos Pra começar a ficar cada vez mais forte aqui no servidor Eu também recomendo você ler algumas regras Bom, mas eu não vou ler porque eu sou bem preguiçoso Aqui também tem a loja Dando um barra warp loja Você vem aqui na loja E você consegue vender os seus itens ou comprar E tem muita coisa Seja do mining normal Ou até mesmo do modpack E isso é bem útil Tem também o VIP shopping Que é onde vende as coisas mais cabulosas Mas pra isso você precisa ser VIP, né? Aqui nesse servidor tem vários portais também Onde você pode se aventurar e começar a sua jornada Tendo eles o portal do Nether E esses portais aqui que eu não entendo muito bem Mas agora eu acabei de ter uma ideia genial Porque eu tive uma bela ideia Qual? Que tal a gente enfrentar um boss aqui da Twilight Floresta? Seria interessante Então bora lá que eu já sei onde fica um Aqui na frente tem logo o spawn da Naga Um dos bosses do Twilight Floresta Então bora lá, Puck, enfrentar esse mob? Crazy, hum... O que? Eu era o Homem-Aranha, mas a Naga... Ah, a Naga quebrou tudo? Bom, vamos ver se eu consigo derrotar ela Mano, mano... Vaporou a Naga Eu tô tão forte Que eu acabei com a Naga Caraca, velho Tá, por essa eu não esperava Achei que ia ter uma batalha muito digna com a Naga Foi tão fácil como tirar 12 de criança Bom, e se a gente empurrar um de dois Só que sem usar essa espada? Ah, vamos aí Aí, Puck, acabou de nascer outra Naga Bora lutar então? Bora, bora Ô, eu vou tirar... Tira também uma peça de armadura, vai Só pra dar mais graça É, porque eu... Tapa nela ali, ó Deixa eu ver... Nossa, tá Ah... O peitoral Ah, agora dá... É, agora dá... Eu vou tirar também o peitoral Que agora dá luta, vai Ô Bom Eu acho que era pra dar luta Não, era pra dar luta Mas tipo... Quase deu Eu sou o Homem-Aranha E você é o Puck Exatamente Ou seja, a gente é muito forte Bom, mas esse daqui foi o servidor Caso você queira me jogar aqui Eu vou estar deixando o IP e o Discord aqui na descrição Então não se esqueça de passar e dar aquela moral aqui pro servidor E você vai se divertir muito Mas rapaziada, eu ainda não me contentei de derrotar duas Hidras Então eu tive uma ótima ideia Eu tiro parte da minha armadura E eu vou lutar contra uma Hidra, meu Deus E uma Naga ao mesmo tempo Tá, será que esse desafio eu consigo sair? Bora lá que a Hidra é o mob mais forte do Twilight Meu Deus, o esqueleto já tá acabando com a Hidra Toma, acabei com a Naga Tá, aqui eu tô perdendo vida Aqui eu tô perdendo vida Tá, a Hidra é muito forte, galera A Hidra é muito poderosa Tá, mas eu tô tentando lutar contra ela Tá, ela já perdeu um pouco da vida Mas ela tá flodando Nossa, ela floda muito fogo, cara Tá, mas dá pra derrotar Dá pra derrotar a Hidra Meu Deus, o meu esqueleto tá ajudando muito Mas dá pra derrotar muito a Hidra Beleza, vou derrotar a Hidra Vou derrotar a Hidra Vai, vai, vai Boa! Caramba, eu consegui derrotar a Hidra E a Naga ao mesmo tempo, galera Pra vocês verem o meu nível de força Tipo, eu tô tão forte Que eu derrotei a Hidra Olha isso E a Naga, cara Tipo, eu tô surreal de forte, cara Então, porque eu tenho uma dúvida Agora que a gente já derrotou Todos esses mobs O que que você vai fazer Com todos os drops e itens Que você conseguiu aqui no servidor? Cara, eu tô pensando em vender Pra ganhar um monenzinho, né Porque eu tô com só 5 mil Acho que a gente precisa de muito mais Pra comprar outras coisas, não? Então, eu também acho que você precisa vender os seus itens E conseguir mais coisas Até porque você tá morando na minha casa, cara Eu acho que já passou do tempo de você ir fazer a sua casa Tipo, mano Exatamente É, porque a minha casa lá já tá feita E assim, dá pra fazer, tipo, a sua facção E eu faço a minha E, tipo, quem sabe mais pra gente A gente faz uma batalha entre nós dois, tá ligado? Hum, seria interessante Acho que ficaria muito massa, né, mano? Ah, batalha eu vou ganhar, né No caso, se a gente for fazer, né? Ai, meu Deus Bom, esse moleque é doido Bom, rapaziada Mas esse daqui é o servidor Então, caso você queira jogar um modpack com seus amigos Fazer uma série ou alguma coisinha Vem aqui jogar nesse servidor É bem massa Tem muitos mods Muitos mods mesmo É um servidor leve Roda em qualquer PC Então, se você não tem um computador muito bom Você vai conseguir jogar aqui nesse servidor E caso vocês queiram muito Eu posso fazer mais vídeos aqui no servidor E também, até mesmo, fazer uma live Jogando com a galera Já que esse servidor é muito massa Dá pra você ficar cada vez mais forte Farmar Fazer a sua faction, tá ligado? Dá pra você dominar o seu servidor Dominar o seu servidor Não, dominar esse servidor E fazer ser seu Então, ele é muito massa E divertido pra se jogar Então, rapaziadinha Na moral Vem jogar O IP tá aqui na descrição Junto com o Discord Caso você queira adquirir o seu VIP Passa aí Que é bem baratinho Eu vou tá deixando o site, beleza? E aí você vai tá ajudando aqui o servidor Então, eu também Entra no Discord Pra ajudar o servidor E é isso aí Caso você queira mais vídeos Mostrando o servidor Deixa o like E se não for inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Pra gente tá batendo 100 mil inscritos Beleza, rapaziada? Então, bom Até o próximo vídeo Valeu, falou E é nóis Fui Até a próxima Agora ninguém me atrapalha Se é o Homem-Aranha também, crazy Ai, meu Deus É melhor eu ir lá vender os meus itens Pra conseguir farmar cada vez mais E ficar um pouquinho mais sorte no servidor Bom, eu acho que eu vou deixar o Kuk pra trás Até porque esse menino é muito doidinho da cabeça Até porque esse menino é muito doidinho da cabeça Até porque esse menino é muito doidinho da cabeça E aí